Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Bedrock. E hoje eu tô aqui com as atualizações a 1.16.0.61 beta pra falar pra vocês todas as novidades que chegou nessa versão. Lembrando que essa é a versão beta do jogo, ou seja, ela não tá 100% pronta ainda, apresenta muitos bugs, então eu não recomendo que vocês joguem no mundo de vocês nela, a não ser que você tenha paciência pra lidar com esses bugs, ok? Porque assim que você abrir um mundo nela, você não vai poder voltar atrás, a não ser que você tenha um backup. Bom, maravilha. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas pra vocês. Eu sei que essa snapshot, essa beta, saiu na quinta-feira e hoje é sábado, mas eu tive alguns problemas com o Minecraft e não consegui gravar, ok? Eu não consegui sair da beta, da NVIDIA de novo, sem ao menos ter entrado, mas agora tá tudo resolvido e agora os vídeos vão voltar ao normal no canal. Uma das primeiras modificações que chegou nessa versão, lembrando que essa versão tá recheada de modificação, inclusive relacionada ao desespawn de mobs, tá? É o seguinte, na versão passada eu até não fiz vídeo dela não, porque ela não mudou praticamente nada no jogo e bugou várias coisas, mas agora ela voltou de novo com esse tutip que aparece embaixo do nome dos blocos. Isso aí era um bug que tinha acontecido na beta passada e tava muito ruim pra jogar, não dava pra ler alguns nomes de blocos direito e agora isso foi 100% corrigido. Ah, eu acabei de perceber que agora, eu não sei se chegou nessa versão, mas agora o nome tá certinho, né? Tá de corrente. Corrente. Mas a próxima modificação mesmo tem a ver com as paredes. Essa modificação já tinha chegado pra Java há algum tempo, mas agora ela foi estendida, né? Porque ela também tinha chegado a Bedrock, mas tinha alguns blocos que ainda não tava funcionando 100%. Bom, agora quando você coloca as paredes entre elas assim, né? Não fica mais aquele vazio que ficava antigamente. E agora também, quando você coloca alguns blocos como a barra de ferro, ó, ela conecta a barra de ferro, sabe? Então não fica aquele vazio embaixo igual ficava antigamente. O estranho é que se você colocar uma parede aqui, ó, você ainda consegue fazer esse esquema aqui, que não é tão estranho na verdade, que você pode usar pra decorar. Mas eles não conectam, ó, na lateral e sim de baixo pra cima, tá? Até queria fazer um teste com a corrente. Olha lá, a corrente também conecta. E o legal, ó, é que você pode usar isso aqui pra decoração, pra fazer, tipo, uma base no Nether, ó. Fica bem legal. Como uma espécie de janela. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer ao mais novo membro ferro do canal, que é o Juggie. Muito obrigado, mano. Se você ainda não entrou em contato comigo lá no Twitter, entre em contato. Twitter tá aqui na descrição pra você receber todos os benefícios. Poder entrar no nosso Discord, no nosso servidor dos membros, que inclusive teve live terça-feira passada aqui no canal. Então, não deixa. Você também que virou membro ferro e que não mandou mensagem pra mim lá no Twitter, não deixe de mandar essa mensagem, beleza? Muito obrigado por acreditar nesse canal. Muito obrigado por me ajudar a evoluir a minha infraestrutura pra trazer sempre um conteúdo melhor, com mais qualidade aqui pra vocês. E agora, vamos pro vídeo. Outra coisa que foi modificada tem a ver com suportes de armadura. Eu vou colocar aqui, só pra explicar pra vocês. Tem alguns itens no Minecraft que eles contam como entidades. É por isso que às vezes o seu mundo tá muito bugado. É porque você tá usando muito carrinho também, que é um item que também conta como entidade. Mas a questão é o seguinte. Se você entrasse no mundo e colocasse um tanto de estandarte ou um tanto de carrinho, o spawn desse mundo, ele é, na hora, impactado. Por quê? Porque a regra de spawn dos mobs, ela tava considerando essas entidades aqui como entidades mesmo, como mobs. Então, diminuía a quantidade de spawn ao redor daquela área que você tava renderizando. E agora, isso não impacta mais, tá? Independente da quantidade de suporte de armaduras, de carrinhos ou outros blocos que também são entidades, o spawn, ele não vai ser impactado. Isso é muito bom, porque às vezes você ia lá, decorava, usava um tanto de carrinho ou usava o suporte de armaduras e, de repente, você percebia que alguma farm não tava funcionando tão bem assim. E agora, isso foi corrigido. Outra coisa que foi modificada e que, na minha opinião, é só uma solução tapa-buraco, ou seja, não vai solucionar 100%, era o seguinte. Sabe aquelas mob farms que você faz, que o mob cai lá de cima e morre lá embaixo? O que tava acontecendo é, se você ficava em alguma distância da farm e os mobs caírem, se aquele lugar onde eles estão caindo não tava dentro da esfera de spawn, é, o mob, ele desaparecia antes de morrer lá embaixo. E isso impactava na quantidade de mobs que spawnava lá em cima. Por quê? Porque se tem um mob caindo aqui, ele conta, olha, já tem um mob, então eu não posso spawnar um outro mob por causa da densidade, ou seja, da quantidade de mobs que já tava spawnado. Mas agora é o seguinte, agora essa regra, ela é aliada com isso aqui, ó. A distância de simulação, tá? Basicamente é quantos chunks, aqui ele chama de porções, quantos chunks que você tá vendo, que você tá renderizando. Então, a partir do momento que você diminui essa distância de simulação pra 4, ou pra qualquer outro número, o mob de spawn, ele vai tá associado com isso. Então, só vai desespawnar a partir daquela distância de renderização, né? O que é um pouco estranho, não faz sentido. Deveria ser por raio. Só que existem mobs como o Blazer ou aquele fantasma mesmo, que essa regra não faz sentido, né? Porque ele voa. Beleza, ele pode voar mais pra longe do seu raio. Digamos assim, pro seu raio onde os mobs, eles continuam spawnados. Se ele voar pra longe, ele tem um tempinho e depois pode desespawnar. Na minha opinião, essa que deveria ser a regra. E não associada aqui com a distância de simulação, porque é completamente diferente do Java, e eu acho que não vai funcionar tão bem. Porque se você tiver uma farm, você vai ter que ficar toda hora lembrando de diminuir ou aumentar a sua distância de simulação. Ou seja, olha só como que esse negócio tá completamente bugado. Se você constrói uma mob farm aqui em cima, vamos supor que você tenha uma mob farm aqui em cima, e aí você tem que ficar longe o suficiente pra spawnar alguns mobs. Então, vamos ficar aqui, 24 blocos de distância. Maravilha. E aí vai começar a spawnar os mobs, eles vão começar a cair. Agora, se você já tem uma outra farm ali na frente aqui, assim, aqueles mobs que estão lá não vão deixar de spawnar, e esses mobs aqui não vão spawnar, porque aqueles lá já estão spawnando. Então, você não pode fazer uma farm perto da outra, sabe? E isso é um pouco bugado, e se fosse pelo raio de distância, isso seria corrigido completamente. Eu acho que a Mojang tá criando uma solução que não vai solucionar, de fato, o problema de desespawn que a gente tem no Minecraft Bedrock. E agora, vamos pro mundo normal, que as próximas modificações são lá. E a próxima modificação tem a ver com os aldeões. E eu fiquei um pouco chateado, porque eu achei que isso viria para o mundo normal, e infelizmente essa vila aqui é uma vila fantasma. Já que a gente tá aqui, vamos ajudar esse aqui, esse zumbi ali, a virar um aldeão de novo. E o bug que tava acontecendo era o seguinte, em alguns servidores e realms, os aldeões, eles não pegavam as profissões deles. Então, aqui em cima, vamos ver se a gente tem uma plantação aqui, a gente não tem. Aqui, ó. Aqui a gente tem, mas não tem o compostador. Mas, basicamente, com mais de três pessoas naquele servidor, se você colocasse um compostador aqui, na frente do mob, e o mob estivesse aqui, o aldeão estivesse aqui, ele não pega a profissão, tá? E, beleza, esse bug, na verdade, ele não acontece só em multiplayer, né, Mojang? E como fica a gente, quando você quer que o mob, que o aldeão pega uma profissão, e aí ele não pega a profissão, ele pega uma profissão que tá do outro lado da vila. E isso inviabiliza várias farms. Fora isso também, Mojang, aonde que estão aquelas novas regras de spawn de Iron Golems que chegaram no Java e que não chegaram agora pra gente. Eu espero ver ainda nessa beta, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, no Java, agora, os aldeões, eles não precisam de ter trabalhado pra spawnar Iron Golem. Isso muda completamente, isso facilita muito mais as farms de Iron Golem. E isso chegou no Java, e é uma coisa que, na minha opinião, é muito simples e tem que chegar no Bedrock também. Outro bug que também foi corrigido e tem a ver com as aldeias... Nossa Senhora, isso aqui, ó. erro de carregamento de chunk novamente que tem a ver com essas aldeias, as vilas, é que, em alguns casos, algumas aldeias, algumas vilas, elas estavam spawnando, gerando em cima de uma vila. Né? Então, você tinha uma vila em cima da outra e isso foi corrigido. Olha só, agora temos o nosso primeiro aldeão. Será que ele é o quê? Ele é um coreiro. E ele foi salvo, então ele tá com os descontos aqui que chegaram na versão antiga. Essa é uma modificação de paridade e, simplesmente, eu achei muito, muito legal, porque isso, eu acho que vai ser útil nas farms de gelo. É que agora, o gelo, ele é gerado da ponta pro centro e não aleatoriamente mais. Isso talvez ajude a gente, sim, a fazer farms melhores de gelo. Tinha um bug que era muito chato com a queda de pena e aí podia ser qualquer um, qualquer uma das quedas de pena. Pra quem não sabe o que é isso, é um encantamento onde você coloca na sua bota que ela, assim, ela amortece a queda de grandes blocos, né? Mas se você caísse de uma altura muito grande com esse encantamento, o que acontecia é que ela não amortecia direito e você, na verdade, morria. O que era um pouco chato. Vamos fazer o teste aqui pra ver se isso realmente foi corrigido. Maravilha! Estamos aqui com as botas e vamos cair aqui. Aí, ó. Realmente, tá amortecendo o dano e isso é muito bom porque eu mesmo já morri lá no meu mundo survival de bedrock por causa que esse encantamento não tava funcionando tão bem. Sabe quando você tá voando, assim, pelo mundo afora? e olha, tem uma vila ali e uma outra ali, que legal, uma pertinho da outra. E de repente, você entra com a velocidade gigantesca em um chunk que não tava carregado e você simplesmente morria sem motivo algum. Então, na verdade, isso aí era um bug e agora tem uma outra vila que, cara, eu sempre acerto a CIDs com vila. Meu Deus do céu. Isso foi corrigido, então agora você não vai morrer por voar em chunks que não carregaram, tá? Isso tem um impacto maior em celulares porque eles têm um delay, ou seja, uma demora de carregamento de chunk maior do que o próprio Windows 10 e o Xbox. Mas olha só isso aqui, ó. Aqui no caso, se você passasse voando, olha lá, ó. Eu fui bloqueado. Eu não consigo voar mais. Vocês viram ali? Até o chunk carregar. Isso é um pouco bugado, mas pelo menos eu não morri, né? Eu fui bloqueado até o chunk carregar e depois eu continuei podendo voar. Eu acho isso muito bizarro. Eles têm que dar um jeito de carregar esse chunk de uma maneira melhor aí porque, cara, você tá aqui voando. Aí aqui, ó. Tipo esse chunk aqui. Agora ele vai carregar. Mas você perde completamente o embalo porque eles te seguram. Aí você tem que usar mais foguete pra continuar voando. A próxima modificação tem a ver com as ravinas que eu acho que é uma das formações mais legais de todo o Minecraft. Eu acho que é muito especial quando você encontra uma ravina logo no começo do jogo porque te ajuda muito a pegar minérios. E o legal é que nas versões anteriores elas não estavam gerando de uma forma correta. Assim, vocês viam muitas ravinas que elas iam até a metade e depois elas continuavam ou não continuavam. Continuava só uma parte. Estava um pouco bugado e o importante é que elas estão gerando normalmente e com essa forma maravilhosa que a gente tanto gosta de minerar principalmente no começo do jogo. Um bug que foi corrigido tem a ver com duplicar itens. Tinha um bug onde você podia duplicar itens quando você morresse e ele foi corrigido. Eu acho que todo bug de duplicar itens e ganhar muito XP do nada eles tem que ser corrigidos porque perdem muita graça do jogo eles podem ser até engraçados muita gente gosta de usar mas no fundo no fundo acho que todo mundo concorda que acaba estragando um pouco a experiência pelo menos do survival do Minecraft. Bom existe alguns itens que você encontra em dungeons ou no próprio fim também que isso acontece são os itens com a maldição do desaparecimento que basicamente é o seguinte quando você morre com o item ele some ele não cai no chão ok? Agora o bug foi corrigido é o seguinte algumas vezes esses nossa essa tem muita vila tem muita vila fantasma algumas vezes esses itens eles não estavam spawnando corretamente tá? Dentro das dungeons pra você pegar e agora isso foi corrigido as vezes quando você morre mesmo com a maldição do desaparecimento o item dropava no chão e você conseguia pegar ele de novo e agora isso foi normalizado a próxima correção tem a ver com as bigornas tá? eu vou pegar a bússola aqui é que agora você só pode e tá muito caro mas até porque a maldição do desaparecimento ela não pode ser conseguida como livro no survival né? mas basicamente olha lá agora você só pode se eu colocar duas não vai funcionar você só pode encantar apenas uma bússola por vez nas bigornas pra quem gosta eu gosto de redstone assim como eu e gosto de fazer várias farms essa correção aqui é legal ela tem a ver com as tochas de redstone tá? em alguns momentos quando você saia ou entrava no seu jogo o que acontecia era o seguinte as tochas elas ficavam presas ou ligadas ou desligadas e agora isso parece que foi corrigido pra quem viu o vídeo aí que saiu na quinta-feira que eu falei dos dois bugs mais chatos que foram corrigidos claro retirando desespawn e tudo mais é que agora tem a ver com as kelps ou seja com as algas é que agora antes da alga crescer ela vai verificar se ela pode crescer tá? se o bloco acima dela ela pode ocupar né? antes ela só saia crescendo e as vezes isso bugava um pouco e agora não agora ela tá crescendo certinho pra quem tá se perguntando porque ela tá crescendo tão rápido assim é porque o meu tique aleatório ele tá mais alto mesmo que nesse mundo de snapshot eu deixo ele mais alto tá? mas agora aqui ó que ela chegou no limite ela vai verificar se ela pode crescer ela não pode então ela vai parar de crescer ok? essa modificação eu fiquei bem feliz porque as vezes eu tinha muita impressão que tanto a proteção quanto a kelly pena elas não te protegiam da forma como elas deveriam sabe? parecia que você nem tava usando a armadura principalmente quando você tava usando aqui ó a elytra ok? ou a elitro né? em português enfim agora o encantamento de proteção e de queda de pena eles vão te proteger corretamente do dano que você recebeu tá? então você vai perder menos vida quando você tiver com esses dois encantamentos aí na sua armadura a outra modificação tem a ver com os nossos amiguinhos papagaios que eles tão voando aqui ó felizes cara eu adoro eles eles são um dos mobs mais legais encantadores de todo minecraft isso ninguém pode negar bom a modificação era o seguinte nas versões passadas eles ficavam presos no modo de voo então eles ficavam voando 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 eternamente e aí tadinho eu aposto que eles ficavam com a asa bem cansada e não podiam descansar agora isso foi corrigido pra quem tá acompanhando todos os vídeos de beta aqui no canal eu já falei isso mas parece que foi corrigido mesmo tá tem alguns mobs que eles ficam em pânico quando eles recebem um dano o aldeão é um deles agora isso foi estendido tá os mobs que ficam em pânico eles vão entrar em pânico pra qualquer tipo de dano como por exemplo esse aqui ó ó lá ele sai correndo pro outro lado ok e ó lá ele sai andando e tal ele tá com medo agora se eu bater nele de novo ele vai continuar correndo ou seja ele entrou em pânico e naquela demonstração que eu mostrei pra vocês isso só acontecia quando você dava uma espadada ou uma machadada nele e não um dano simples como eu acabei de dar agora mobs que podem pegar armadura como zumbi não vou spawnar porque eu tenho dó daquele aldeão que tá ali atrás da gente agora eu vou jogar aqui ó a bota de malha ele vai pegar mas se eu jogar a bota de ferro ele vai dropar a bota de malha e vai usar de ferro é que agora eles tem preferência esses caras aqui agora tão chique agora eles vão pegar os itens de ferro ao invés dos itens de malha isso aí até eu né você lembra que no vídeo passado de bedrock adventure eu tava fazendo um bug pra quebrar a bedrock e deu certo bom olha só nessa modificação que a meu jane colocou aqui ó agora qualquer bloco que cai qualquer bloco que tem a gravidade e se tiver um botão aqui em cima do pistão igual tinha lá ele vai automaticamente quebrar então aqui ó ele não vai mais ficar em cima do botão ele não vai mais bugar igual tava bugando anteriormente tá isso aqui na minha opinião é o começo da correção das farms de zero tick então já se preparem meninos que eu acho que daqui a pouco essa correção vai chegar essa modificação eu já tinha anunciado mas parece que ainda tava um pouco bugado mas agora se você vir aqui ó e quebrar esses blocos com algum encantamento de toque de seda ele vai dropar corretamente o bloco eu achei que isso já tinha sido resolvido antes mas parece que não tinha não bom eu tô com a jogabilidade experimental desativada e mesmo assim eu consigo acessar aqui o alvo isso é muito bom vou pegar o alvo aqui ó e agora o que acontece é que o alvo ele vai gerar sinais diferentes de redstone dependendo do item que a gente jogar como por exemplo se a gente jogar uma bola de neve ou um ovo vai gerar uma carga completamente diferente do que a gente jogar um tridente ou um arco e flecha olha só aqui vou jogar lá eu acertei bem no meio só que a carga ela é rápida tá vendo ela é muito rápida agora se eu jogar essa aqui a carga ela é por mais tempo isso aqui a gente pode fazer alguns minigames legais com isso aqui já tô tendo algumas ideias mas olha só a bola de neve é a mais rápida o ovo é um pouco mais demorado e outro dente parece que é o mais demorado de todos eu acho que no meio desse aqui deve ter o arco pra quem tava jogando na beta e isso eu sempre falo que não é recomendado jogar na beta os mapas eles não estavam funcionando e olha só que legal que ficou aqui cara esse esse portal destruído aqui no meio bom os mapas agora voltaram a funcionar galera podem ficar felizes aí que agora funcionou 100% olha só aqui então a farm lá que vocês queriam fazer aquela farm de esmeralda vocês também vão poder voltar a fazer tá bom e outro teste que eu gostaria de fazer tem a ver com a água né que vocês estavam reclamando sobre em relação a água não tá funcionando 100% parece que ela tá pelo menos pra mim mas também eu ouvi de muita gente que joga no celular tá então façam o teste pra ver se nessa versão aqui a água voltou a funcionar 100% assim como o fogo uma outra mudança com as bigornas isso é de paridade é que agora de acordo com a Mojang seria custo de encantamento e não custo XP mas eu acho que isso aí realmente não foi modificado mesmo né isso foi não foi traduzido pra português né talvez na versão em inglês esteja custo de encantamento ao invés de custo em XP isso eu achei bem estranho mas vamos esperar as próximas betas pra ver se vai corrigir realmente e é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando que o logo de modificações tá aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma olhada mais profunda tem algumas outras coisinhas lá mas que não impactam tanto assim no nosso jogo eu sempre tento trazer as principais então é isso um grande abraço até o próximo vídeo e fui tchau 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 Tchau.